Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Nesta reprogramação são usadas 10 afirmações positivas de forma subliminar para facilitar que elas penetrem a sua mente subconsciente. Você pode conferir quais são as frases aqui na descrição desse vídeo. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja se livrar em definitivo de problemas como crenças limitantes sobre dinheiro, procrastinação excessiva e falta de autoconfiança, conheça a nossa solução completa clicando no link da descrição. Agora, vamos começar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para ti. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar minha vida. E tenho muita facilidade. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade do universo me procura. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Para mim, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Dois, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo. Sete, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Cinco, dois, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Cinco, para mim, dois, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Cinco, dois, zero, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco, dois, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Cinco, dois, eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete, financeiramente. Sete, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete, eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete, eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete, eu aprendo continuamente com os outros. Sete, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sete, eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sete, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Para mim, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida só. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o dinheiro de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim, para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente que sim. Sim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete, eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu sou ótimo. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete, eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete, eu aprendo continuamente com os outros. Sete, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sete, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, eu sou bom. Se muito melhor. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete, eu sou grato pela habilidade que voa de conversa. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro de pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida forte. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida forte. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu tenho muitos outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade do universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida de verdade. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. E tenho toda a vida próspera. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida só. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Oito. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Cinco. Dois. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro-a e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro, eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prospera. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sete. Eu admiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Sete. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu aprendo continuamente com os outros. Sete. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sete. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sete. Eu admiro. Sete. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. Sete. Eu sou com a minha vida financeiramente. Sete. Humughh, eu vouayar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria e demonstrar. Sete. Eu sou um ótimo Renuço, auto archetype, que estamos mesmo Sagrado e transmitir banho e labos para 화장arte de elas. Eu souEEP, com a minha vida de pessoas porém. E levando a 9. Com a minha vida financeira. Minha acho gratuito serem. 2. Eu sou contato. 05. para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida forte. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para mim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 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 Eu sou um ótimo gerente de dinheiro de dinheiro Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sim, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar e nascerá gente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sim. Eu aprendo com dois. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Oito. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Oito. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Oito. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Oito. Oito. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Oito. Oito. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para ti. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para ti. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente. Eu tenho dinheiro suficiente para eu criar uma vida verdadeiramente ricas. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Dois, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro, um, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco, dois, eu sou grato pela habilidade que o Universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco, dois, eu sou, dois, eu sou, dois, eu sou, dois, eu sou. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro para ganhar muito tempo. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Quatro, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo certamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Cinco, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. 5. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar numer couch esses três 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 vídeos. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sim, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro financeiramente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera e simples. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente que têm. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro financeiramente. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera e simples. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro financeiramente financeiramente. 11. Eu sou o meu dinheiro Brother. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro apparently Osmanin, Ele sou um ótimo gerente de dinheiro financeiramente zich Fac cheesyi e suc と思います. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera e de invest마. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Para mim, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em grande gastar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. São, em uma década. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu admiro. Eu sou um pengorvi. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e tenho tudo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou continuar negativo para ganhar dinheiro. Eu dispriado seu dinheiro. Eu sou digno de 1. A relatingama. ladder. Eu sou filho de Deus, quando eu sou partilha muito gerente ser dentro de seu膿itico deленas, assim como eu pedir dentro de financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para ti. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 9. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 10. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro financeiramente. 11. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 11. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 12. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 12. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 13. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 12. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 13. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 14. Eu aprendo continuamente com os outros. 14. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 15. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 15. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 15. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 15. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 16. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 16. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 17. Eu sou filho de Deus. 17. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 18. 18. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. 19. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 20. 21. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 21. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. 21. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 22. 22. 23. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 23. 24. 27. 27. 28. 28. 30. 30. 30. 30. 30. 31. 32. 32. 32. 32. 32. 33. 33. 35. 36. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera e simples dar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera e simples dar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera e me encastrar. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera e me encastrar meu dinheiro. Os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera e me encastrar meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. 1000. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. 1000. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 1000. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sim, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sim, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sim, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sim, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim, eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sim, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sim, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sim, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim, para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sim, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu sou um filho de Deus. Sim, eu sou um filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Para mim, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Dois, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Cinco, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco, eu sou dois, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Cinco, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco, eu sou um ótimo gerente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Sete, eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sete, financeiramente. Quatro, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade de ti. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Oito. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. o suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar financeiramente. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. dinheiro financeiramente financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim, eu sou um ótimo gerente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pronta. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar o meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para os pais. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Para mim, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu aprendo continuamente com os outros. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Sim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sim. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sim. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sim. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sim. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Quarto. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Veio de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Seu. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. 8. Para mim, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural para você. Eu sou grato pela habilidade que ele possui. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou filho de Deus. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu faço meu dinheiro trabalhar para mim.